Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Estou hoje para mais um Arrume-se Comigo Aqui junto com vocês, vou mostrar o meu look com o meu vestido da Remy Mas primeiro eu vou só aqui terminar de fazer a arrumação e também desejar um dia lindo para vocês Que Deus abençoe muito e guarde do seu infinito amor Vou pegar o meu perfume de hoje, o meu perfume da Prada Vou hoje com essa sandália aqui da Renner, bem basiquinha, rasteira Porque é uma sandália muito confortável e eu estou querendo conforto hoje Vou na C&A hoje fazer uma retirada de peças lá para fazer um conteúdo para vocês aqui em casa Vou na Renner também, então eu quero algo bem levinho, bem fresh, como esse vestido aqui Bem fresquinho Aí gente, vou passar aqui junto com vocês o meu batom que eu ganhei da minha amiga Amiga, que presente chique, eu amei Olhem só gente, vocês não vão acreditar, um batom da Chanel Ela sabe do meu amor por essa marca e ela me deu esse batom aqui Que eu achei lindo, lindo Vou passar aqui Gente, ele desliza assim na boca Nunca passei um batom assim tão bom, sabe Vou olhar aqui No espelho Olha isso gente Eu amei a cor gente, tem tudo a ver comigo Se você quiser passar menos, ele fica parecendo um balme Se você quiser que ele apareça um pouco mais, você também consegue o efeito Eu tô saindo com ele todos os dias, desde o dia que eu ganhei Eu tô usando, tô amando Amiga, amei demais Vou com a minha bolsa Essa aqui, deixa eu fechar Gente, que eu tenho uma mania de andar com a bolsa aberta Sempre fui assim Vou levantar aqui pra mostrar o look pra vocês E olhem o detalhe do vestido, gente Todo drapeado aqui, esse busto é lindo Tem essa amarração que você pode dar um aço aqui E ficar usando, tomara que caia Mas eu achei que ficou muito legal, assim Eu gostei bastante dessa forma Então eu amarrei aqui atrás Tem esse babado aqui na parte de cima Que parece até um conjunto, né Na parte de trás tem também o babado E tem o zíper aqui E olhem o comprimento dele Comprimento ótimo, né Muito maravilhoso Com essa saia assim um pouco mais ampla Eu achei lindo demais A sandalinha rasteira aqui Pra vocês verem E é esse o look Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau Vou mostrar pra vocês, gente O look aqui Bem na frente, gente Meio olhem só, gente Essa blusa aqui Está muito maravilhosa Ela fica mais comprida Na parte de baixo Tem o zíper aqui Linda, linda E essa calça aqui, gente Que eu tô usando muito Que veste super bem Inclusive eu tô com ela No evento agora de tarde Também com essa mesma calça Então eu vou trocar a dúzia Pro evento agora de tarde Gostei muito dessa calça Ela veste super bem Essa galinha branca Ah, vou pegar minha bolsa Eu deixei meu bolzinho Que eu vou mostrar Minha bolsa pra vocês A bolsa que escolhida Foi essa Que eu peguei ali Com a parte de trás Pra vocês Impecada essa blusa Muito, muito perfeita E aí, gente Gostaram? Mara, né? Agora, gente Esse vestido aqui Com um tom de azul E essa estampa Que eu achei Linda, linda Um fundo azul Um pouco mais escuro Tem esse detalhe aqui Da ponteira Que eu amei Que eu achei Que trouxe um destaque Muito especial aqui É um vestido, gente Mais soltinho De tule Olhem só A parte de baixo dele Que incrível Vou mostrar A parte de trás Pra vocês Eu achei que vestiu Super bem também As costas ficam assim De fora Ah, achei lindo, gente Muito perfeito Sandália branca Essa sandália aqui Maravilhosa Como vocês estão vendo Combina com tudo Ele vem com um forro E eu amei, gente A alça bem fininha Então, assim Traz, assim Esse conforto É aquele vestido, gente Que não aperta em nada Que você fica, assim Confortável O dia todo É um vestido Que você pode levar Pra viagem E não amarrota Porque, né Esse tecido de tule Gente É tudo Tudo Eu amo demais Se eu pudesse Eu teria roupa Só de tule Porque eu gosto muito Essa amarração Aqui na parte da frente Ela é fake Ela não aperta em nada Sabe É só mesmo um detalhe E pras mães Que sempre perguntam Sobre amamentação Se dá pra amamentar E tal Esse vestido aqui dá Tá, gente É só puxar aqui Que dá certo E aí, gente Gostaram desse vestido? Usariam? Eu amei Aproveitem aí Porque ele está valendo Super a pena Vou começar mostrando Gente Esse vestido aqui Lembrando que estamos Com o nosso código Da consultora Ativo na C&A O Juscel Batista Junto com o cupom Esquenta Pra vocês aproveitarem Aí com as novidades Da Primavera Verão Da C&A Que está assim Arrasando muito, né Vou começar falando Desse vestido aqui Que eu achei assim A cara De um vestido Assim Pro Natal, né Tudo a ver Esse vestido aqui É muito lindo Muito perfeito Tem o detalhe aqui Do busto Essa manga Um pouco maior Que eu amei também Achei que ficou linda Vou mostrar aqui A parte de trás Olha só Que lindo Gente É aquele modelinho Que a gente ama Eu gosto bastante E aqui na parte da frente Ele tem uma fenda Que eu acho Que fica assim Muito maravilhoso Coloquei com Essa sandália branca Que é uma sandália Que eu sempre uso Que combina com tudo Depois eu vou mostrar Pra vocês, gente Ela na mão Pra vocês terem uma noção De como que ela é Porque aqui de longe Com o celular no tripé Não dá Mas é uma sandália Muito básica Inclusive eu uso Pra vários provadores Porque eu gosto Bastante dela E eu acho que Vale super a pena E a sandália, gente É essa aqui Uma sandália que É muito confortável Vale super a pena Tem um saltinho Mais baixo Vou deixar o link Dela também Porque vale super a pena Oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje eu vou no shopping E vou me arrumar aqui Rapidinho com vocês Vou mostrar o look Que eu vou Toda a construção aqui E eu já vou começar Mostrando o vestido Que eu vou hoje Esse vestido aqui Lindíssimo Da C&A, gente C&A está arrasando muito Com os looks Com vestidos Que eu sei que vocês amam E olhem esse vestido Gente, no corpo Que coisa mais linda Olha o detalhe Que ele tem aqui Na cintura Achei lindo demais Tem um elástico aqui Aqui também Ai, amei, gente Amei Ele vem com fogo Até aqui Na parte de baixo Então fica bem tranquilo Pra usar E eu estou com A minha bermuda Modeladora Que eu amo Da C&A também Olhem só, gente Tá ela aqui Minha fiel escudeira Não largo De jeito nenhum A sandália escolhida Foi essa aqui Essa branca, gente Com detalhe Do salto Em palha Essa sandália Está linda demais E eu vou com ela hoje Porque, gente Estou apaixonada Pelo conforto Pela beleza também Deixa eu colocar aqui Coloquei a sandália E vou mostrar pra vocês Olhem só, gente Esse saltinho É muito mara E esse tom mais claro Eu achei que super conversou Aqui Combinou com o look Olha que vestido lindo, gente Pra acessórios Correntinha Da Vivara Vou usar tanto O cordão Como também O brinco Dessa coleção Quando possível Eu gosto Eu gosto sempre De usar O conjuntinho Porque eu acho Que fica lindo Hoje eu vou Com esse perfume Aqui Da Jean Paul Que eu também amo Eu acho incrível O sistema de abrir Dele Que é só puxar Essa argola Aqui Acho chique E aí eu vou Delícia de perfume Meu batom Hoje Vou mostrar aqui pra vocês Que vocês sempre me perguntam Esse batom aqui É da Paiô Eu amo Vou deixar o link Aqui pra vocês Também E agora, gente A bolsa Estou na dúvida Mas eu acho que eu vou Com essa rosa aqui Pra trazer um ponto de cor Já que a gente está Com o look todo clarinho Eu vou com ela Até na mão Assim Mas também dá pra usar Com a corrente menor Na lateral Ai, não sei O que vocês acham? Eu gosto de fazer assim Eu sempre gosto de ensinar Esse truque Já salva aí Porque tem truque Mara Nesse vídeo É só você fazer um X assim Na alça Você coloca assim Por dentro E ela fica menorzinha Assim Olha, gente Que linda aqui Que eu acho que super funciona Vou mostrar de perto A bolsa pra vocês Olha só, gente É muito perfeita Essa bolsa É linda demais Eu amo E eu uso sempre, tá, gente? Eu uso sempre E aí, se você quiser Um pouquinho maior É só você puxar Essa alça Desse jeito aqui É só puxar mesmo Que aí Ela vai subir De um lado E vai ficar menor De um outro Ela fica com esse detalhe Aqui na parte de trás Tá vendo? E aí, você pode usar Nesse caso aqui Até assim E aí, gente O que vocês acharam Do look? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo Tchau, tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau